Meu nome é Marisol e eu faço a Marta. A Marta, ela mora com algum dos meninos da banda e namora o Vinícius. E ela é uma... ela é um general, na verdade, assim, ela que coloca a ordem na casa, ela que... Enfim, que dita a eles, né, como... acho que até um pouco sobre como se portar, como se posicionar. Desde que o Bernardo me chamou pra fazer, eu... sei lá, eu fiquei muito feliz e fiquei esperando as gravações começarem, porque estar envolvida com música, pra mim, é uma... sei lá, é um privilégio muito grande. Geralmente nos trabalhos que a gente faz, assim, a gente convive muito com outros atores, né, e aqui os meninos da banda, alguns são atores, mas outros são músicos, e os que são atores, eles se dedicam bastante à música também, então a energia é uma energia completamente musical, é uma energia... é uma energia alegre.